E aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, depois de muito tempo sem fazer evento com os inscritos aqui, né pessoal, dei uma sumidinha desse tipo de vídeo, mas enfim, né pessoal, nós voltamos novamente com os eventos com os inscritos aqui, e dessa vez o evento vai ser um pouquinho diferenciado, né, vou mostrar aqui pra vocês, como vocês podem ver ali tem uma estrutura gigantesca, dentro dessa estrutura tem diversos e diversos presentes, dentro desses presentes tem coisas boas e coisas ruins, podem ter tipo 5 mil dólares, como pode ter uma bala, por exemplo. Então, basicamente, né, eu vou abrir a porta pros nossos inscritos e eles vão entrar e vão procurar os presentes, e qualquer presente que eles encontrarem, o que tiver dentro é deles, se tiver dinheiro é deles, se tiver patinete, bicicleta, qualquer coisa é deles, tá pessoal? Então, basicamente, essa vai ser a ideia do nosso evento aqui, tá pessoal? Temos um monte de gente aqui, um salve pra Mói, pra princesinha, pra Stephanie, pro Mói, pro Lucas, tem muita gente, um salve pra todo mundo que tá aqui, tá gente? Então, eu vou começar aqui, né, vou entrar aqui no modo construção, pessoal, nossa, 156 mil custou pra fazer essa palhaçada aqui, gente, bora lá. Primeiramente, né pessoal, vamos ter que tirar essa portinha aqui, ó, porque tem uma paredona aqui bloqueando, então bora colocar aqui, o que que mandou presente? Matheus me enviou 10 mil dólares, muito obrigado, viu Matheus, bora abrir aqui, ó pessoal, e já tem um gift card ali, hein pessoal, como é que vai funcionar? Quando eu der permissão pra eles, o evento começa, tá? Então agora eu vou conversar com eles, explicar um pouquinho das regras, e aí quando começar eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, expliquei as regras aqui pra eles, eu vou dar a festa pra eles, né, quando eles aceitarem a festa, o evento já vai começar com eles aqui, tá pessoal? Então já vamos dar a festa aqui, que eles vão começar lá do outro lado, eles crentem que eles vão começar aqui, eles vão ter que dar a volta pra chegar até aqui. Vamos dar a festa, vamos esperar carregar aqui, vamos dar a festinha pra eles, e prontinho, gente, dê a festa pra eles agora. E gente, o povo já entrou, nem sabia que tinha como fazer isso, misericórdia, o povo já tá todo frenético aqui, vamos entrar no modo espectáculo aqui. Ai, misericórdia, peraí, gente, que aqui o nosso jogo é travado, né? Ai, gente, vai ter que ser fora do modo espectador mesmo, sabe? Aqui, gente, aqui já tinha um presente, ó, alguém pegou o presente aqui. Pegou? É, tinha um gift card aqui, alguém pegou? Ahn, deixa eu ver. Misericórdia, gente, o povo todo doido aqui. Uma menina achou uma lula, gente, bora ir vendo aqui, o que o povo tá achando? Tem umas banheirinhas aqui, pra quem quiser tomar um banhozinho, né, gente, pra encher os rumores e tudo mais. Bora ir vendo aqui, pessoal, como é que tá indo aqui o evento, né, como é que tá rolando esse negócio. E, gente, aqui nesse final aqui, ó, gente, bora vir aqui. Ó, tem muito presente aqui ainda, ó, gente, tem presente aqui que ninguém viu ainda, ó. Olha o povo vendo os presentes, será que o povo vai pegar? Aí, ó, uma menina pegou ali um presente, abriu. Veio um patinho, vamos ver. Ó, o povo abriu nos presentes. Ela ganhou o ursinho, gente, a menina abriu o presente e ganhou um ursinho, bora ver o que mais. Tem um gift card ali, não vão pegar o gift card não, gente. Mas, aí, ó, a menina pegou o gift card, essa daqui ganhou dinheiro, hein, bora vir pra cá. E, gente, aqui dentro, ó, aqui dentro tem muitos presentes aqui, ó, pessoal. Aqui atrás tem uma porta invisível, ó, que pelo jeito ninguém percebeu a porta ainda. E embaixo dessa mesa aqui, pessoal, tem um monte de presente, tá? Opa, peraí que alguém entrou. Alguém entrou, foi uma impressão minha. Ó, a menina entrou, hein, será que ela viu os presentes? A gente tem um monte de presente lá embaixo, só que pra pegar aqueles presentes, você tem que virar criança e rodar até lá embaixo da mesa, tá? A gente tem que virar criança pra conseguir chegar até lá. Será que ela entendeu o esquema do negócio? Ó, 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 gente, ela já tá indo ali pegar os presentes. Eu vou ficar de olho. É a Sabrina, gente, a Sabrina é esperta, né, gente? Ela fica direto aqui no canal. Vai lá, Sabrina, vamos ver se é esperta. Vamos ver. Tá aqui tranquila, tá paradinho. O que que é isso na mão dela, gente? O que que é isso? Tem um negócio na mão dela. Achei... Ó, ela achou um... Achei um doce. Ó, o tanto de gente entrando aqui, hein. Será que eu não vou entrar embaixo da mesa, não, gente? Tá cheio de coisa ali embaixo. Será que ninguém vai entrar lá, não? Tem um pato aqui, gente, do nada. Vamos ver se o povo vai vir aqui. Olha, tem gift card lá embaixo ainda, hein. Ninguém foi lá ainda pegar os gift card, ó. Tem gift card ali. Aqui tem gift card com 5 mil dólares, gente. Tem gift card com um monte de dinheiro aqui, hein, gente. Bora ver? Eu acho que eles não perceberam que tem gift card ali embaixo, hein, gente. Bora vir pra cá agora, que eu quero vir. Aqui dentro, pessoal. Aqui dentro também é um lugar que tem muito presente. Aqui dentro também tem muito presente, mas pra chegar até aqui você tem que fazer todo um caminho andando por todo esse percurso aqui, ó. Gente, aqui também é complicado de chegar, mas dá pra chegar, né, gente. Bora ver aqui agora. Ó, a Sabrina entrou debaixo da mesa, hein, gente. A Sabrina entrou debaixo da mesa, ela conseguiu. Ó, tem gift card aqui. Ela achou uma cenoura. Bora continuar vendo aqui. Tem mais um gift card ali. Tem outro aqui. Olha, gente, tem bastante gift card aqui ainda, hein. A Sabrina tá pegando os gift card tudo. Bora vir aqui. Ela pegou uma sacolinha. Pegou mais um gift card. Será que tem mais? Gente, a Sabrina pegou os presentes daqui tudo. Bora ir agora pra outro lugar ver o povo. Cadê? Bora ver o que é que o povo tá aprontando por aqui, gente. Aqui já fizeram a limpa em tudo. Agora eu quero vir pra cá, ó. Aqui tem um parcozinho, hein. Será que já pegaram? Ó, gente, aqui tinha presente também. Pelo jeito, já pegaram os presentes daqui também, ó. Aqui já fizeram a limpa em tudo. Levaram todos os presentes que estavam aqui. Deixa eu ver se tem algum lugar que tem presente que não pegaram. Aqui. Deixa eu ver. Aqui, pegaram tudo também. Gente, misericórdia, o povo já pegou os presentes todos. Aqui, deixa eu ver. Aqui embaixo. Eu acho que aqui embaixo também tinha, né. Vamos ver. Aqui embaixo. Já pegou... Gente, misericórdia, o povo já pegou os presentes todos, meu pai amado. Ó, tem presente aqui ainda, hein. Tem um aqui, ó. Tem uma sacolinha aqui. Aí, ó. Ó, o Miaus pegou primeiro. Ó, o Miaus tá vindo pra cá devagarzinho. Ó, aqui ainda não pegaram. Ó, tem presente aqui ainda, gente. Vamos ver se eles vão achar. Aí, ó, o Miaus. Ó, o Miaus tá na frente, hein. Bora ver aqui. Ó, ele achou mais um. Pegou. Tem mais um. O que que ele pegou? Ah, ele pegou um bisco... É biscoito que ele pegou? Ó, tem mais uma sacolinha ali. Eu acho que tem um gift card nesse finalzinho aqui, gente. Não me lembro, mas eu acho que tem. Ali, ó. Tem um gift card ali no cantinho, ó, gente. Esse gift card tem muito dinheiro que eu lembro. Olha, gente, aqui. Quem pegou o gift card? Foi ele ou ela? Alguém pegou? Eles entraram. Onde que eles estão agora? Ah, gente. Aqui também tem gift card também. Aqui também tem muito presente. Eles estão bem escondidinhos. Ó, um gift card aqui, ó. Será que eles vão achar? Ó, o moi tá aqui também, hein? Ó, o moi aqui, ó. Ó, um ursão que ele pegou ali, um ursinho. Achou um urso. Bora ver o que mais que ele vai achar. Ó, tem uma sacola ali no cantinho, ó. A gente não virou a sacolinha ali, hein? O que que temos aqui? Tem mais presente pra cá? Ó, aqui tem muito presente também, gente. Só que pra chegar aqui tem que dar uma volta gigantesca até chegar aqui, que é onde tem muito presente. Gente, nesse espação aqui tem muito presente. Deve ter uns 20 a 25 presentes aqui. Tem presente pra todos os lados aqui. Não dá pra ver porque tá muito escuro, gente. Bora ver o que o povo tá falando no chat, que eu tô curioso. Bora ver aqui. Ó, o moi achou 100, a nin se achou 500, a princesa achou 1000, a bloc se achou um patinete, uma menina ganhou uma bicicleta, um menino, né? Sabrina achou 1000, achou doce. Ó, gente, o povo tá achando que o dinheiro... Tem um supremo com 5 mil também, tá, gente? Não sei. Tá, eles acabaram os presentes? Não, gente. Não acabou os presentes. Ainda tem presente escondido aqui, hein? Bora ver aqui, ó. Aqui nesse espação aqui, ó. Chegaram aqui já. Ó, chegou. É o moi? Acho que é o moi, hein, gente? Ih, o moi chegou. Aqui tá lotado de presentes, só que tá muito escuro. Tem que procurar com muita atenção. Vamos ver se ele vai achar alguma coisa. Aqui tem muito gift card escondido, tá, gente? Aqui tem bastante gift card. Será que ele vai achar alguma coisa? Vou ficar de olho nele, gente. Ih, o moi não vai achar nada. Ó, tem uma sacolinha ali, ó. Daqui eu tô vendo uma sacolinha ali na frente. Ó, tem muita sacolinha aqui, ó. A gente tem uma ali. Ó, um gift card aqui, ó, gente. Tem um gift card bem aqui. Vai, moi. Procura aí, menino. Tem muito gift card aí, moi. Procura. No meio dos negócios pretos. Aí, ó. Achou um. O que é que tinha nesse gift card? Um centavo que tinha no gift card. Bora, continua procurando aí. Que tem mais. Tem mais gift card aí no meio. E caso você queira participar desses eventos, é só você se inscrever aqui no canal, tá, gente? Porque quando tiver, eu aviso aqui no canal pra vocês. Ó, chegou mais gente ali, eu acho, ó. Deixa eu ver se tem como ver, gente, debaixo, talvez. Chegou mais. Ó, tá enchendo de gente aqui, hein? Tem muito presente aqui no meio. O povo não tá... O povo tá com medo de entrar no meio, porque tem buraco ali, hein, gente? Tem muito buraco ali, mas tem bastante presente aqui no meio, tá, gente? Vocês têm que entrar bem aqui no meio pra vocês acharem. Ó, eu acho que eu passei por um gift card aqui agora, gente. Que eu andei rapidinho, ó. Aqui, ó. O que eles acharam aqui? Ó, achou 5 mil aqui, hein? Ó, o menino aqui, ele entrou no meio, ele tá esperto. Ele tomou coragem e decidiu entrar no meio. Tem mais. Bora ver aqui. Ó, tem um... É um pombo? É um pombo? É um pato? É um pombo? O que que é isso, gente? Ah, é um pato, né? Será que vai cair no buraco? Ai, meu Deus. Olha. Uh, caiu no buraco, já era. Só reentrando agora pra conseguir sair do buraco. Ixi. Gente, pessoal, o menino caiu no buraco ali, né? Eu sem querer fechei o jogo. O menino caiu ali no buraco, então agora ele vai ter que reentrar pra conseguir. E, gente, tem um presente que eu coloquei. Eu não sei se alguém teve coragem de pegar. Aqui, ele tá bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele tá aqui, ó. É, já pegaram pelo jeito. Olha o tanto. Tinha uma... Eu acho que era uma bicicleta que tinha aqui dentro, ó, gente. Tinha uma bicicleta aqui e o povo ficou preso aqui. Mas, pelo menos, pegaram a bicicleta, né? Aqui que tá lotado de presente. Só que o povo não tá com coragem de entrar. Ó, agora o povo tá mais coragem. Olha o tanto de gente caiu no buraco. Meu Deus do céu. Gente, caiu no buraco. Pode reentrar, tá? Não tem problema, não. Deixa eu ver. Deixa eu chegar mais perto aqui, gente. Eu tenho muito presente aqui, só que é difícil de enxergar. Até eu não tô enxergando, gente. Deixa eu ver aqui. Se eu acho alguma coisinha. Oi? Meu Deus. Misericórdia, onde é que eu tô? Socorro, meu Deus. Cadê eu? Ah, tá tudo aqui, gente. Ai, lirteza, meu Deus. Gente, já... Ó, tem presente aqui ainda, hein? Aqui, ó. Tem um gift card. Eu não sei como que eu fiz isso, não, gente. Mas eu consegui. Tem um gift card aqui. Tem outro aqui. Ah, gente. O povo pegou a maioria dos presentes aqui já. Tinha um monte aqui, gente. Tinha mais de 20 presentes aqui. O povo já pegou quase tudo. Tem dois gift cards ali ainda. Ó, será que o povo vai pegar? Gente, como que eu fiz aquilo de bugar aqui? Eu queria... Pera aí. Eu acho que foi aqui, né? Aí eu sou... Ah, tá. Tem um aqui. Ó, tem dois gift cards aqui. Será que alguém vai pegar? Olha. Tem mais? Será? Eu acho só sobre esses dois aqui, hein, gente. Será que alguém vai ter coragem? Deixa eu botar aqui. S. Sobe. Ó, aquele menino ali tá... Ui! Tá... Vai, vai, vai. Pega, pega, pega. Não, o Victor passou do lado do gift card. Ai, meu Deus. Eu não sei quanto que tem nesses gift cards. Ó, o Bloxy. O Bloxy. O Bloxy pegou. Ele pegou? Pegou? Pegou. O Bloxy pegou o gift card. Tem um ainda, hein? Tem um gift card ainda, hein, gente. Bora ver. Olha ele bem aqui, ó, gente. Eu não sei quanto que tem nele, tá, gente? Eu não lembro, mas eu acho que tem uns 2 mil, 5 mil aí, hein. Eu quero ver quem que vai pegar esse gift card aqui. E eu quero ver quem que vai pegar esse gift card. Tem um pombo ali atrás. O pombo tá ali. O pombinho tá lá, do outro lado. Gente, eu acho que ninguém vai conseguir pegar esse gift card. Não. Deixa eu ver aqui agora se tem mais alguém aqui. Aqui. Já pegaram tudo. Aqui. Pegaram tudo. Embaixo da mesa, gente. Será que pegaram todos? Aqui. Aqui. Pegaram tudo também. Embaixo da mesa. Ficou alguma coisa? Ó, gente. Levaram todos os gift cards debaixo da mesa também. Deixa eu subir aqui. Aqui foi. Aqui foi. Aqui foi também. Aqui foi todos. Aqui foi todos também. Aqui. Aqui não tem nada, né? Vamos ver aqui. E aqui temos o nosso gift card. Tá escondidinho aqui. Será que pegaram ele? Aqui, ó. Ele aqui, ó, gente. Ele continua aqui. Ninguém achou o gift card ainda, gente. Eu vou falar pro povo. Gente, tem gift card na área grande. Muito escura com luzes vermelhas, né, gente? Vamos ser bem específicos aqui. Vamos ver se alguém vai achar. Gente, tem gift card na área grande e muito escura com luzes vermelhas. Vamos ver se alguém vai até lá procurar. Vou ficar aqui só fotricado. Tem esse gift card aqui ainda, ó. Vou ficar de olho aqui nele. Vou ficar aqui quietinho até alguém pegar esse gift card, gente. Ó, estão chegando gente ali, hein? Gente, a menina tá... Será que ela vai ser a... Ó, foi quatro. Gente, que... A menina pegou a lan... Gente, nossa! Que menina... Gente, eu nem pensei... Meu Deus! A menina pegou a lan... Gente, eu nem tinha pensado que dava pra... Gente, nossa... Mas ela não viu o gift card, hein, gente? Gente, eu tô passando que a menina pegou uma lanterna. Mas bora ver. Gente, eu não tô acreditando. Eu juro que isso não passou pela minha cabeça. Cadê a menina? Ó, a menina da lanterna. Cadê ela? Gente, tô passado que a menina pegou a lanterna. Mas ela não viu o gift card aqui. Tá pleníssimo. Quanto será que tem aqui dentro, gente? Será que tem uns cinco mil? Mil? Eu acho que tem mais de mil, hein, gente? Bora ver. Ó, a mão... A mão tá... Tem... Aqui, mão! Vem, vem, vem! Meu Deus! Ela passou do lado do gift card, meu Deus! Alguém pega, pelo amor de Deus, esse gift card. Ó, a menina da lanterna. Ela ainda tá ali. Eu acho que ela vai achar, gente. Ela foi muito esperta, gente. Olha ela. Ela tá vindo, hein? Gente, ela foi muito esperta. Eu nem pensei. Gente, eu tô passando. A criatividade da menina. Ela tá vindo, hein? Será que ela vai achar, gente? Bora ver. Ó, ó. Ó, a Sabrina também tá perto, hein? A menina... Ó, 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 ó. A menina, a menina, a menina, a menina. Gente. Nossa. Esse tá difícil, hein, gente? A menina da lanterna já passou do lado dele umas vezes. Só que eu acho que a lanterna não chegou a... Não foi perto. Ó, o Matheus. Ó, o Matheus. Ó, o Matheus. Ó, o Matheus. O Matheus, mas eu não... Achou. Quanto que tinha aqui? Se eu nem sei quanto que tinha. Ó, tinha cinco mil do Matheus, hein, gente? O que tinha mais dinheiro, hein? E, gente, eu acho que acabou os gift cards. Eu vou dar uma olhada. Vamos ver se tem algum gift card. Gente, eu acho que... Gente, vou ver se tem mais algum gift card aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhada se tem mais algum. Aqui. Aqui não tem. Gente, tinha mais de 100 mil em prêmio aqui, tá, gente? Tinha muito gift card. Tinha mais de 20 gift cards aqui no mapa, pra vocês terem noção. Tinha muito dinheiro aqui. O povo foi esperto, né? Aí vocês deviam participar dos eventos aqui também, gente. Pra vocês ganharem prêmio também, ganhar dinheiro. Aqui embaixo da mesa, pegaram todos, né? Aqui. Ó, o que que é? Ah, não, aqui não tem nada. Deixa eu ver se tem mais algum por aqui, né? Porque vai que tem. Se tiver, eu libero pro povo aqui e ver de novo. Deixa eu ver se aqui tem. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada, gente. É, pessoal. Pegaram tudo. Meu Deus do céu, gente. Pegaram tudo. Gente, teve bicicleta, teve patinete, teve mil, dois mil, três mil, cinco mil. Teve muito. Gente, eu acho que eu gastei uns cento e poucos mil só com prêmio aqui, tá, gente? Teve muito prêmio aqui. Ó, a Bloxy falou que ganhou 20k em um patinete. Olha, gente. Agora vou perguntar pro povo o que é que vocês encontraram. Acabou tudo, pessoal. O que que vocês encontraram? Tinha mais de 100k em prêmios. Quero ver o que que o povo achou, hein, gente? Tô curioso. Vamos ver aqui o que que o povo achou. O CS Marcos não achou nada. Riquelme falou que achou alguma coisa. Matheus achou 7 mil em um patinete. Amon pediu pra voltar com o Big Brother. Vou pensar. Riquelme achou 200k. O Gato Gamer achou 10k. Ó, 10k tá ótimo. Tá ótimo, gente. 10k. Riquelme não falou a quantidade. NK achou uma bicicleta. Esse Marcos não pegou nada. A Ana falou que eu não dei permissão pra ela. Gente, eu dei permissão pra quem tava na hora que o evento começou. Deixa eu ver quem mais. Eu achei um chocolate, polvo, 3 bicicletas. Olha aí, 1101. Tá ótimo, gente. Deixa eu ver aqui quem mais. Achou uma massa. A Melissa achou uma massa em uma bicicleta. A bicicleta custa 2 mil dólares, tá, gente? Quase 3 mil. Deixa eu ver... O que mais o povo achou? A Sabrina achou tudo debaixo da mesa. A Sabrina pegou tudo que tava debaixo da mesa. A Nince achou vários grifos de kart. Olha, gente. O povo achou muita coisa, gente. Então, de parabéns aí, vocês que acharam esse tanto de coisa, tá? Então, vamos tirar umas prints aqui com o povo, gente? Eu vou tirar umas prints aqui. E, pessoal, esse aqui foi o evento. Foi distribuído entre 100 a 150 mil dólares em prêmio pras pessoas, tá, gente? Então, caso você tenha participado aí, com certeza deve ter encontrado alguma coisa. Ou deve ter tido azar de não ter encontrado como o CS Marcos teve, né? Mas, pessoal, pelo menos alguma coisa a maioria dos povos aqui conseguiram, né? E, pessoal, esse aqui foi o evento. Vai ter muito mais eventos aqui nesse mês e nesse ano de 2023 aqui no canal, tá, gente? Tô planejando muitas coisas super legais pra vocês, tá? Espero que vocês gostem bastante. Então, esse vídeo falou e tchau, tchau. E um parabéns, um feliz ano novo, um feliz natal que já passou, né? Mas já tô desejando pra quem tá aqui. Então, esse vídeo falou e tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal!